Música Grande patroa que se registrou Na cidade de Jerusalém Prenderam meu mestre querido Coroaram de espinho também Mesmo assim não abriu sua boca Para ser malvizer de ninguém Tudo isso foi por minha causa Tudo isso foi meu próprio bem Música Sua fonte ali já sangrava Era grandemente maltratado Mesmo assim ele não reclamava Permanecia sempre calado Ao aproximar cedo o calvário Não aguentava mais meu Jesus Pois trangeram um certo simão Que ajudasse a levar sua cruz Música Tendo chegado ao monte calvário O sofrimento não cessou Sobre a pesada cruz que ele para Benduraram meu mestre Senhor Grandemente a dor aumentaram Que Jesus assim exclamou Oh querido Deus meu Por que tu me desamparou Música Dito isto Jesus respirou E um grande sinal sucedeu Lá no templo o céu se rasgou E a terra também tem três As rochas se avalaram Tudo isso aconteceu Nesta hora hoje em pesca marão Desde que era o filho de Deus Nesta hora hoje em pesca marão Desde que era o filho de Deus Nesta hora hoje em pesca marão